Bom, deu um pique de luz aqui, alguma coisa, e caiu a live, mas estou voltando aqui, aqui, para a gente voltar aqui, deu alguma coisa que caiu aqui, vamos lá. Olá, vamos aguardar aqui a entrada do Evin, do Marcelo Serrado, por alguma razão deu um pique aqui, caiu tudo que estava acontecendo no meio da live aqui. Marcelo Evin, não sei se vocês estão me ouvindo, mas já os chamei aqui, vamos lá, os tiazinhos vão entrar, está informando aí os seguidores, não sei porquê. Evin. Ok, ok. Marcelo de novo aqui, vou chamar, está acontecendo alguma coisa estranha. O Evin e o Marcelo estão conseguindo entrar. Vou chamar de novo, convidar o Evin, convidar o Marcelo. Feito. Vamos aguardar entrar aqui, para a gente iniciar. Marcelo entrou. Caiu, foi isso? Deu algum pique aí, caiu aí, mas já voltamos. Bom, continuando. Ah, o Evin, está conseguindo, está com dificuldade, me manda aí, convidar de novo o Evin. Está aqui, convidado. Não sei porquê que ele não está conseguindo entrar. Olha, ele acabou de aparecer aqui, olá, você tem que enxergar o Evin agora. Pronto. Vamos ver se entra aí. Deixa eu desativar aqui as solicitações para entrar ao vivo. Não, deixa ele entrar primeiro. Desativar comentários. Pronto. Bora ver se ele entra. Não está conseguindo. Muito importante, muito importante. Ver pessoas mandando mensagem aqui e pedindo ajuda, né, que estão tendo isso. Então, realmente, se vocês... Olha, entrou. Pronto. Se vocês puderem ajudar essas pessoas, é muito importante depois vocês lerem esses comentários, né? De pessoas que pedem ajuda e... Mas, enfim, continuando. E aí, eu... 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 Achei que estava curado, né? E comecei... Em toquei a vida normalmente. Na verdade, nunca tive isso durante o meu trabalho. Nunca tive isso. No momento que eu saio de férias, que tudo está bem, né? Entre aspas, relaxa. É que eu tenho isso, né? E na hora que, na verdade, o avião fechou, eu já comecei a sentir isso vindo. Porém, semana passada, eu fui para São Paulo, o avião arremeteu. Você tem uma ideia? E eu não senti nada. Então, você vê como é que é a coisa maluca da vida, né? E... E, na verdade, quando eu vi que a coisa estava vindo... Porque você sente quase como se tivesse uma coisa se apoderando de você, né? Como eu falei com ela. E eu comecei a conversar com ela. Deixá-la como se ela fosse uma entidade ali. Calma, não vai me dominar, né? Eu sei o que está acontecendo. Cobri as extremidades, o meu pé e a minha mão, né? Que estavam gelados. Eu cobri eles. Deixei eles mais quentes. Então, fui, na verdade, apaziguando o pânico, né? Fui dando uma certa... E comecei a conversar com uma pessoa para desviar a minha atenção, entendeu? Do que estava acontecendo. Então, fiz algumas coisas que me ajudaram. Porém, quando eu cheguei lá, como eu contei para vocês e falei isso, eu fiquei dez dias pensando como é que ia ser minha volta. E aí que foi o complicado. Porque quando eu fui voltar, por isso que eu liguei para o doutor, né? E ele me ajudou. Você vai fazer isso, isso e isso, né? Peguei um voo diurno. Aí tomei um remédio. Então, voltei meio dopado. Então, na verdade, eu já estava nesses dez dias de uma, meio lá. Tanto que eu cheguei no Brasil. Estou aqui, estou com a minha gente, né? Estou no meu país, isso me deu... Eu criei isso na minha cabeça. Eu criei esse fantasma, né? Então, na verdade, assim... Mas eu estou me tratando. Voltei a tomar o remédio que eu tomava. Então, assim, você tem que se tratar. Não pode achar que está tudo bem, que não teve mais. Então, é fundamental você procurar um médico e você buscar um caminho, né? Isso é que eu indico para as pessoas. Marcelo, muitas coisas importantes. Só fazendo uma conversação, presidente, rapidinho. Uma das coisas importantes que, quando eu comecei, convidei o Marcelo para participar aqui do nosso projeto. A OMS, Organização Mundial de Saúde, ela coloca que a obrigação nossa, né? Da sociedade, principalmente das pessoas que trabalham com isso, fazer a promoção da saúde mental, a prevenção, aumentar a disponibilidade de atendimento. E é muito interessante porque as histórias reais, elas se conectam, né? Então, quando você relatou o que você passou, diversos pacientes meus aqui no Instagram... Eu falo, mas é exatamente isso que eu sinto. Parece que ele traduziu os sintomas que eu estou bem apresentando. Não é coincidência. Os sintomas da psiquiatria, o índice de confiabilidade, ou seja, a repetição, a maioria das pessoas vão se apresentar, na maioria, com os mesmos sintomas. E a importância de você trazer a história real... Fica à vontade. Trazer a história real é a gente poder, hoje, eu e aqui, o presidente, ajudar a população com a psicoeducação, explicar como é que aparece, como é que são os sintomas, e não só falar do caso, né? Então, para a gente é importante acessar toda a sua história, todo o seu engajamento, as pessoas que te seguem, para explicar como é que esse diagnóstico aparece. Por exemplo, o ataque de pânico, ele não acontece só no transtorno de pânico, ele acontece em diversas outras patologias. Então, por exemplo, isso que você citou, muitos perguntaram assim, será então que foi uma fobia, ou seja, um medo excessivo, desproporcional ao avião, ao voo? Ou seja, foi uma pergunta que faz sentido, né? Ou seja, será que ele também tem em outros locais? Primeiro que o ataque de pânico, Marcelo, ele é... São sintomas que se repetem independente do transtorno de ansiedade e não acontece só nos sintomas da psiquiatria. Por exemplo, o hipertireoidismo, uma hipoglicemia que abaixa a glicose, tudo isso pode dar sintomas parecidos com o ataque de pânico. Aquilo que você relatou, né? De vir muito rápido, o medo muito súbito, desproporcional, ou seja, você sai de uma calmaria para uma situação muito aguda de desespero, de que algo ruim vai acontecer. Sim, pensamentos negativos, né? Perfeito, associado a essas manifestações físicas, né? Angústia, pressão no peito, coração acelerado, a desrealização e a despersonalização, que é muito angustiante. Dá um clique, parece que está no aéreo, meio automático. A vista um pouco embafada, né? Perfeito. Isso pode acontecer em várias patologias. Só para explicar uma questãozinha rápida, eu estou recebendo muitas questões aqui pelo... Não dos comentários, mas até via WhatsApp de alguns colegas aqui, colocando assim, que é importante colocar para o Marcelo assim, Marcelo, olha só, todo quadro de selo não tem relação com o avião. Porque quando você tem um quadro relativo a um fator desencadeador, isso não é transtorno de pânico. E isso é importante que toda a população que está nos assistindo entenda isso. O que você teve na volta, a evitação fóbica, o medo de passar, é porque dentro do avião que você teve a crise. Mas poderia ter sido num barbeiro e nunca mais queria entrar num salão para botar a barba. Sim, sim, sim. Tem que fazer em casa. Então, isso é importante fazer esse diferencial para as pessoas não acharem assim, ah, foi por medo de avião. Ele tem medo de avião. Não, não, não. Não tem medo de avião. Não tem medo de avião. O medo é de ter a crise. Isso. É isso. É isso. É de estar num lugar fechado, né? De você ter crise num lugar fechado. Mas poderia certamente me dar num bar, num local na rua, como tem gente que tem estudo de um túnel. Então, isso é bom ficar claro. O que também não é claustrofobia. Não é porque ela tem medo de um lugar fechado. Tanto que ele viajou depois de avião. Viajou logo depois de avião. É. Viajei depois, né? Hoje mesmo eu viajei, voltei no interior de São Paulo e peguei dois voos. Uma boa, tranquila. A questão foi uma coisa ali... Acho que a sensação... A chamada do famoso agorafobia, né? Acho que vocês falam muito, né? Então, a questão é que no transtorno de pânico, Marcelão, a diferença é a imprevisibilidade. Apesar de você tentar fazer uma conexão. Ah, foi lá numa empresa, foi dentro do banheiro, foi... O paciente tentar fazer essa conexão é essa forma inesperada e recorrente que gera essa aflição de que hora que vai acontecer. Quando é uma coisa, um gatilho específico, por exemplo, o transtorno de ansiedade social. a conhecê-lo como fobia social. A pessoa tem exatamente esses sintomas do ataque de pânico que a gente colocou, por exemplo, na antecipação dele dar uma aula em público para pessoas que ele desconhece ou quando ele chega lá no palco para dar essa aula. Então, ali ele pode desencadear o ataque de pânico. Porém, é muito nítico e muito claro o gatilho. No pânico, há uma imprevisibilidade. Ou seja, você não consegue saber exatamente a hora que vai dar. Então, você começa a evitar as situações. Já a agrofobia, que pode ser um diagnóstico paralelo ao transtorno de pânico, você tem duas situações ou mais onde você começa a ficar com medo de ou sair sozinho, estar em local público, multidão, fila, transporte público, local fechado. Duas ou mais situações dessas que você começa a ter medo, a dificuldade de... Caso você passe mal, você não tem uma ajuda ali no momento, você começa a evitar isso. mas a agrofobia, entre aspas, se você estiver em um local seguro em casa, você não tem a crise. No transtorno de pânico, mesmo em casa, em um local seguro, você pode ter o ataque de pânico. Essa é uma diferença em relação às duas patologias. Sim. Ok. O que é, presidente? É bom. Eu acho que é interessante também falar assim... Eu acho que, presidente, falar dessa coisa que também as pessoas falam pô, mas você é um ator famoso, eu tenho uma vida bacana e tudo. Essas coisas não escolhem, né? Então, assim, a saúde mental, ela pega qualquer pessoa. Ela independe de você, de você aparentemente achar que está numa vida tranquila. Porque tem... Aí você começa a descobrir sobre mundos dentro de você. Você faz um... Abre uma janela aí, que eu acho que é muito interessante você descobrir a cabeça, né? O que está passando na sua cabeça, nas entrantes lá dentro, né? Tem alguma coisa que você tem que investigar se você teve isso. Por isso que é tão importante o trabalho de vocês, né? Essa investigação junto com o paciente, entendeu? Marcelo, só para poder orientar para a população, para entender aí o que você colocou, que é muito importante, que é o seguinte. O quadro de transtorno de pânico, você tem os sintomas que eles são relacionados a uma descarga adrenérgica. Se eu tenho um localzinho aqui no cérebro que ele dá locos cerúlios, este locos cerúlios, ele é que faz a administração da sua adrenalina. Então, você vai pular de asa delta, então você fala assim, e cara, solta a adrenalina aí, porque é preciso, é importante e tal. Normal, você não vai ter problema nenhum. Acontece que se você está sentado dentro de um avião, viajando, e o locos cerúlios lá perdeu o controle do gerenciamento da quantidade de adrenalina, e solta o mesmo quantidade de adrenalina quando você está surfando, ou você está num jogo de futebol, há um descompasso entre o que eu estou naquele momento vivendo e o que o meu corpo está reagindo. Então, aí é o pânico, porque seu coração seu coração acelera, você tem, respira, às vezes tem falta de ar por causa da forma de respirar e tal, então, isso é o pânico, é essa característica, que é um transtorno de ansiedade. A agorafobia também é um transtorno de ansiedade, e que pode acontecer após um ataque de pânico. Aí você vai ter o que com a agorafobia? É medo de ficar sozinho em casa, né, estar no meio de uma multidão, ou esperar em uma fila, então você pode ter um ataque que é um ataque agorafóbico, de agorafobia. Porque nós temos outros transtornos de ansiedade também, nós temos transtorno do estresse pós-traumático que está acontecendo agora no sul com as pessoas que viveram aquela situação catastrófica lá, e tem outros transtornos, transtorno obsessivo compulsivo, que é aquela mania de limpeza do filme que é o filme Melhor é Impossível, com Jack Nicholson, lembra? Sim, total, maravilhoso. É isso aí, então, as pessoas que entenderam o que é que tem, é um transtorno de ansiedade, que um número enorme de pessoas no Brasil estão sofrendo. Nós somos campeões mundiais de transtorno de ansiedade, Marcelo, primeiro lugar no mundo, nós somos um país de pessoas... Acho que é 30% da população, não é isso? 30% da população sofre isso, não é isso? Não, de transtorno de ansiedade especificamente, a gente tem aí, no momento, no momento, cerca de 13% no pós-pandemia, era 9,3% antes da pandemia. Acho que aumentou isso, né? É. Porque você está falando que é 25% a 30% é a prevalência de depressão. Mas a prevalência é assim, quantos tiveram, tem e poderão vir a ter. 25% a 30% de depressão. A saúde mental. Exatamente. Uma outra questão importante também, Marcelo, que muitas pessoas nesse momento estão assistindo a gente aí, obrigado aí pela audiência pessoal, mas temos quase mil pessoas aí ao vivo, podem já estar com sintomas iniciais, sintomas precoces, e nem imaginam o que pode ser um começo, né? De uma patologia. Em muitos transtornos de ansiedade, em casos leves, você já tem a presença de sintomas, mas o prejuízo funcional ainda é pequeno, a literatura orienta a gente fazer o tratamento inicial com a psicoterapia, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, atividade física regular. Então, se a gente conseguisse nessa psicoeducação chamar a atenção da população a fazer, quando está iniciando algum sintoma, buscar ajuda médica, ajuda psicóloga para poder lidar com isso, a gente consegue evitar essa progressão, o prejuízo funcional. A gente fala muito prejuízo funcional, pessoal, o Marcelo passou por um prejuízo funcional muito claro por conta da patologia, porque ele deixou de viajar, ele perdeu um compromisso, ele teve o custo financeiro por conta de um sintoma da psiquiatria que tem tratamento. Então, isso é o prejuízo funcional, que eu deixei de fazer por conta daquele sintoma. Sim, sim, inacreditável. E isso, Marcelo, é interessante para todos que estão nos assistindo. Eu acho que, eu acho que, isso. Pode falar, pode falar. Não, não, porque isso, foi o que ele falou, você prejudica a tua vida, você tem o custo financeiro, você tem o transtorno todo psicológico, você tem toda essa questão toda. O que eu acho que é interessante falar também, que assim, que eu parei de tomar uma medicação lá atrás, que eu me, você nunca pode se dar alta, esse alto, ah, não, estou bem. Então, é uma questão que eu acho que é muito importante a gente dizer também, o paciente, quando vai no psiquiatra, ele tem que, ó, cara, você está seguindo uma linha aqui, então, não dá para você parar uma linha que você estava seguindo, então, isso é um erro que eu não indico as pessoas a passarem. E como é que é a doença, né, Marcelo? Que é importante para as pessoas saberem. Sabe quanto que é a doença? Para todo mundo aprender e nunca mais esquecer. É doença quando causa prejuízo. Porque ter ansiedade é normal, é um sentimento normal para o ser humano, o que nos faz crescer. Ninguém chegou e as números, não dá nem para falar o número de novelas que você fez, 23 filmes, ninguém chega assim se não tiver momentos de ansiedade e passar por questões de ansiedade. Mas, esse tipo de ansiedade não tem isso. Não, não, tudo bem, mas assim, eu nunca tive isso no trabalho. Você está um pouco ansioso e é bom também para você estar ligado, fazer as coisas, falar em público e tudo, ótimo. mas o que eu acho que é fundamental nesse nosso papo é esse alerta. Por que teve uma repercussão que eu falei? Claro, eu sou uma pessoa conhecida, mas quantas outras pessoas são? Eu acho que isso está muito em voga. Eu acho que esse assunto está... as pessoas se identificaram comigo, com a minha história, nesse sentido. Então, assim, por quê? Porque há um problema de saúde mental gravíssimo aí. Então, assim, se isso fosse uma bobagem, ah, beleza, comentou, fica melhor, não teria tomado essa repercussão toda. Então, a repercussão só existiu porque o assunto é muito pertinente. As pessoas se conectaram, né? É, se conectaram. Elas se viram... Elas se viram em mim. Hoje, quando eu vim de São Paulo, uma senhora me abraça e fala, eu sei que você está passando, estou junto com você. Ela se vê em mim. Então, assim, essa história só tomou esse lugar porque as pessoas se identificaram. Por isso que a gente está aqui falando. Porque as pessoas se identificaram. E o papel de vocês dois é muito importante nisso. Muito importante. Então, essa conscientização da população, eu sou uma parte disso. Quem trata é vocês. Marcelo, vou te fazer uma pergunta. Já que você foi para os Estados Unidos, aí é interessante falar isso porque as pessoas acabam aumentando o consumo de uma substância. Que é o seguinte, você usa muito cafeína ou não? Não, não tomo café. Porque as crises são pioradas com cafeína. Pioradas muito. Muito. Eu estou ligado. Eu sei disso. Inclusive, me perguntaram isso. Você está tomando café muito? Eu falei não. agora sim. Voltei a fazer exercício todos os dias. Perfeito. Uma coisa, uma questão também, Marcelo, que é muito comum. É muito importante isso também. A serotonina, ela está... Muito comum também a questão da ansiedade ter uma relação com o uso de álcool excessivo. Porque o álcool, entre aspas, ele atua de uma maneira parecida com os benosepines, conhecidos como calmantes. Então, ele em dose baixa ele tem um efeito ansiolítico, dose média é um efeito de relaxamento muscular, dose alta ele dá sono. Só que é um sono de má qualidade. Porque o álcool ele induz o sono, mas altera a fase de REM, ou seja, você tem uma noite de sono qualitativamente ruim. Só que o álcool ele sai muito rápido do corpo. Então, de manhã, todo mundo que fez uso do álcool ontem à noite, por exemplo, o receptor percebe a saída dele rápido. Então, ele é hiperativo, ele faz o efeito contrário. Então, você vai acordar quimicamente mais ansioso. Isso já é um fator de risco se eu usar o álcool de novo e daí a dependência do álcool, um caminho. E também já é um fator de você ter uma crise de ansiedade de manhã. Então, essa ideia de que o álcool relaxa, que o álcool é bom para a ansiedade, isso é um mito. Na verdade, ele ajuda no momento por ter essas funções que eu citei, mas a conta chega no outro dia. Entende? Entendi. 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 Qual a nossa preocupação com todos que estão nos assistindo? Aqueles que precisam de ajuda, que querem conhecer mais sobre o transtorno de pânico, nós temos o canal da psiquiatria no YouTube, que é um canal da ABP, onde nós temos bastante, bastante gravações lá, orientações, aulas, inclusive, pequenos textos, pequenos vídeos orientando a população sobre o transtorno de pânico, que pode cometer qualquer um em qualquer momento da vida e é importante, se quiser aprender lá, pode aprender conosco lá. Nós temos a ABP TV que acontece toda terça-feira e que a gente salva para que as pessoas possam aprender depois, acompanhar depois e a ABP, o que puder ajudar, que as pessoas estiverem dentro do nosso site, aprendam tudo que precisa sobre o tempo, mandam perguntas para a gente poder ajudar, a gente faz, mas o que a gente pede é ter de crise de pânico com preconceito, procura um psiquiatra de um posto de saúde, de um CAPES, de um serviço ambulatorial para se entender, mas procure ajuda, o preconceito não ajuda, o preconceito atrapalha. E se Marcelo Cerrado, que é quem é, a pessoa que é, com toda a fama, com todo o nome, com toda a capacidade de trabalho, pode ter uma crise de pânico, por que qualquer outra pessoa não pode ter, né? Eu não sei que é ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico em qualquer momento da vida, não muda, porque isso é inerente ao ser humano, faz parte do contexto do ser humano ter ansiedade. Nós podemos ter ansiedade a qualquer momento da vida, e é bom porque mobiliza, mas se a ansiedade fazer o que fez com o Marcelo, que foi imobilizar, aí não, aí é doença, aí precisa cuidar. Aí não, aí você tem que tratar, você tem que tratar. Alguma coisa aí que você tem que descobrir o que é. E o lado positivo, pessoal, vamos focar sempre na solução, né? Que bom que a gente tem hoje tratamento para poder ajudar. Está aí o Marcelão de novo aí, filho, voltando e retornando ao tratamento. Sim, se tem a possibilidade de buscar tratamento, se faltava informação, a gente está aqui para ajudar, fazer a nossa contribuição para a população. O Marcelo, mesma coisa, trazendo a história real. Se você se identificou, quer mais saber, igual o do presidente colocou e tem canais oficiais aqui da BP para você poder aprender de uma maneira correta, né? A gente luta muito, Marcelo, pelo combate à desinformação na internet. A gente está também fazendo uma parceria com o Ministério Público, coordenando uma área de saúde mental junto com a BP para a gente lutar contra o cyberbullying, contra a psicofobia, enfim, no intuito de fazer a nossa parte como sociedade ajudar a baixar todos esses tristes recordes que o Brasil tem em relação à sociedade. E muito bacana o projeto Lá de Cidade de Deus que você me mostrou. É um projeto social, perfeito. Quero lá conhecer. Marcelo, eu quero muito agradecer a vocês pelo convite e quero me colocar à disposição quando vocês precisarem para a gente debater sobre esse assunto. É um assunto muito pertinente e me ajuda de uma certa maneira também a falar e verbalizar. Isso de uma certa maneira vai me curando, me ajuda a me curar também. Então, acho que é muito importante esse debate. Marcelo, você está convidado, caso tenha gente de possibilidade, a vir à Brasília, que é onde eu moro, a participar do nosso Congresso Brasileiro de Psiquiatria para falarmos sobre a importância de cuidar se cuidar adequadamente e tratar desse assunto que é o transtorno de pânico, que é muito importante, que é um subtipo de transtorno de ansiedade. E isso vai acontecer de 23 a 26 de outubro de 2024, este ano. E, tio, você vai ter o prazer de comer da minha paella que eu faço, que é ó... Será um prazer, o convite já está aceito, vai ser um prazer estar aí com vocês. Vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer isso acontecer. Vamos embora. Tá? Vamos lá. Gente, um grande abraço para vocês. Está cheio de obrigações aí. Te agradeço, Marcelão. Muito obrigado, gente. Um abraço para vocês. espero ter ajudado de alguma maneira vocês aí. Com certeza. Um prazer para a gente. Um abraço, gente. Um prazer. Bom, nós estamos aqui com o Marcelo Serrado, um grande nome da dramaturgia brasileira, falando sobre transtorno de pânico, o que é bastante importante para poder desmistificar, acabar com o preconceito, porque isso realmente não tem lugar a mais. A psicofobia, o preconceito contra os doentes mentais, é algo que só destrata as pessoas e acaba matando pessoas. Marcelo Serrado, então, está prestando um serviço maravilhoso para a população brasileira, aceitou o nosso convite para participar do Congresso Brasileiro de Psiquiatria de 23 a 26 de outubro aqui em Brasília. Vocês estão todos convidados a participar conosco. Nós vamos fazer as tratativas, torcer para que nós não tenhamos problema aí com com a agenda dele, que nós sabemos que a agenda de uma pessoa como o Marcelo Serrado não é fácil. Eu sou fã de carteirinha, adorei. Vamos salvar essa live aqui para a gente ter esse documento, desse dia, desse momento tão importante para todos nós. Perfeito. E falar com uma naturalidade, como se fala de qualquer patologia, isso dele falar de por que acontecer comigo, muitas vezes tem um cunho genético, mesmo que você está no melhor momento da vida, o pequeno estresse pode fazer o gen expressado, muitas vezes o paciente senta aqui no consultório, mas está tudo bem na minha vida, da mesma maneira. Por que você, quando teve alteração tireoide, você não questionou se estava tudo bem na sua vida? Doença médica é doença médica. Então, não importa onde o órgão tem, é que tenha a informação correta, evitar buscar em locais inapropriados na internet. A gente está aí dia a dia lutando, o presidente é incansável. Eu falo sempre que o dia dele tem que durar mais de 24 horas, de manhã está em Manaus, de tarde está em Brasília, mas é juntando força, somando força pela psiquiatria. Perfeito. Bom, pessoal, nós agradecemos demais. Aqui mudou aqui para salvar aqui agora no Instagram, estou de olho aqui como é que faz para salvar. A gente tem que copiar o link, está copiado, e a gente tem aqui mudado, viu? Para salvar aqui, está sabendo, é? É, não, estou... Cada hora tem uma novidade aí, né? Mudar no Instagram, está mandando para comprar e o salvar no... Vai ser em Rios, mas vai ficar salvo e nós vamos depois fazer as pílulas para poder... E a importância, né, presidente, deixando aí registrado, quando você traz um artista, um atleta, que tem o potencial de alcançar muitas pessoas, para nós, para a gente, para a psiquiatria, para todos que lutam por isso, é fundamental, né? A gente consegue acessar o número de pessoas com a informação adequada. Esse é o nosso projeto. O projeto que a BP faz há muitos e muitos anos é exatamente para poder levar a informação, desmistificar e para que os pacientes possam chegar aos nossos consultórios de todos os psiquiatras do Brasil, de todos os cantos do Brasil e tratar. O mais importante é tratar. É preciso romper com preconceito e tratar. Vamos salvar, então, essa live. Erwin, até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado aí, pessoal. Uma coisa boa para todos nós e para todos que estão nos assistindo. Espero ter ajudado aqueles que precisarem de qualquer detalhe mais específico. É só nos chamar aí e o que a gente puder ajudar, nós vamos fazer. Tá bom, gente? Tchau, tchau, meu amigo. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu amigo.